O que é ser criança? Bom, ser criança é... eu não sei explicar direito, mamãe e papai devem saber, mas eu, eu não. Ainda sou pequena e esse assunto é cheio de palavras que ainda não conheço. Os profissionais do Ambulatório de Deficiência da Casas André Luiz saberiam responder. Eles fazem de tudo para me desenvolver. Cresço forte e saudável graças às atividades das tias e dos tios da Fono, da Odonto, da Físio, das aulas de Educação Física e de tantas outras especialidades. Ufa, é tanta coisa, mas tudo bem, porque todas as atividades me fazem muito bem. E papai e mamãe ficam muito orgulhosos e contentes ao me verem assim, todo feliz e sorridente. Crianças aprendem brincando e nos ensinam sobre a simplicidade e o verdadeiro valor da vida. Ambulatório de Deficiências Casas André Luiz. Ajude a manter o atendimento gratuito e especializado a mais de 1.700 pessoas com deficiência. Doe brinquedos. Ambulatório de Deficiências Ne matinaparte